Amigos do Portal JC 24 Horas, nós estamos aqui na Universidade Federal do Piauí conhecendo o que a gente pode chamar de divisor de águas na área da educação, principalmente no curso de administração. Aqui você está vendo a loja conceito, na nossa esquerda, e aqui à direita você vê o laboratório de produção. O que é loja conceito e laboratório de produção? É o espaço onde os estudantes de administração vão poder treinar, porque no comum, no habitual, eles saem formados sem a experiência na prática. Então aqui vai ser o laboratório, onde serão criadas lojas para que eles possam treinar. E esse trabalho é uma parceria com o Sindicato do Comércio Varejista. Nós estamos aqui com o professor Jairo Guimarães, ele é o coordenador do curso de administração. Boa tarde, professor Jairo, o Portal JC 24 Horas ao vivo. Professor, eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre esse laboratório de formação e essa loja conceito. A ideia da loja conceito é uma ideia pioneira do estado de Piauí, de criação e disponibilização para os alunos do curso de administração, aqui do CAFES, do Campo São Milpa, Feira, Sotrói e Floriano, de um laboratório que eles pudessem se deslocar da sala de aula, onde a teoria é desenvolvida, é discutida, é debatida e viessem discutir essa teoria na prática, exercitar a teoria na prática. Esses meninos vão sair daqui, quatro anos depois, e o mercado é dinâmico, o mercado é flutuante, o mercado varia, ele é turbulento, ele está mudando. Então, a teoria, ela contribui bastante, mas mais do que a teoria, a prática, ela é que vai, de fato, responder pela inserção dessas pessoas que vão sair daqui no mercado. E o que é que vai fazer com que essas pessoas tenham possibilidade de inserção ou não? É a prática, é o exercício da teoria, é a busca do exercício e da aplicação do que elas aprenderam na sala de aula. E aí, a Loja Conceito vem exatamente para reduzir esse distanciamento que existe entre academia e empresariado. A Loja Conceito, ela veio para amalgamar, ela veio para juntar esses dois podos, academia e empresariado. A gente espera que, sinceramente, a partir de agora, os alunos vindo aqui para campo e fazendo o desenvolvimento das teorias, na prática, exercitando liderança, empreendedorismo, produção, contabilidade, marketing, sustentabilidade, enfim, todos os componentes que compõem a matriz curricular, eles saem muito melhor preparados, mais adequados para o que o mercado está pedindo. Então, o mercado pede e a gente vai atender. Essa é a ideia. Bom, esse é o primeiro passo, a apresentação para os representantes do comércio da cidade de Floriano. E o próximo passo, em relação a esse investimento? A grande parceria da universidade é com o empresariado. Então, não é do que justo que a gente chamasse a associação comercial, o clube diretor de logística, para que tomasse o conhecimento do espaço. E, a partir daí, nós avancemos na busca de parcerias. As parcerias serão os empresários de Floriano, que queiram ocupar cada espaço desse com a sua logomarca. O seu produto, o seu serviço. Aqui pode ter uma indústria, aqui pode ter uma loja de serviço, aqui pode ter um comércio. Então, a parceria com o empresariado local é fundamental para o sucesso da ideia, para o sucesso da prática. Porque, afinal de contas, é para esse mercado que os alunos irão. Então, os empresários, abraçando a ideia, eles estão, na verdade, preparando os futuros funcionários deles. Então, a ideia é que esses empresários adotem a ideia, a concepção, façam a parceria. O que ganho esses empresários terão? A contrapartida será que o curso de administração vai treinar os funcionários desses parceiros na área de liderança, na área de gestão de pessoas, na área de contabilidade, na área de tecnologia da informação. O funcionário não sabe mexer, não sabe utilizar um software. Nossos professores, na área de sistema de informação, vão ajudar, vão contribuir, vão treinar. O nosso funcionário não sabe colocar um preço num produto. Nosso professor de contabilidade de curso vai contribuir. Nosso funcionário, nosso colaborador não sabe gerenciar uma equipe. Nossos professores de administração de pessoas vão contribuir. É uma contrapartida que eu entendo extremamente útil para o empresariado. A gente precisa do empresariado para fazer essa ideia ter sucesso. Tem um espaço para quantas lojas, aproximadamente? Nove lojas. Nove lojas. Muito obrigado, professor, e parabéns pelo investimento aí, pelo empreendimento. Nós vamos agora falar com o senhor Conegão de Gonçalves, que é o representante do Cicomércio, está com o senhor de presidente, né? Ele vai nos falar sobre esse trabalho. O senhor Conegão de Gonçalves, boa tarde, portal JC, 24 horas. Bom, um divisor de águas para os comerciantes, para os empresários que recebem das universidades, os jovens formados, né? A opinião do senhor sobre esse investimento da universidade. Com certeza, Floriano está sendo contemplado, né? Através aqui do campus, a Milka Ferreira Sobral, com a instalação dessa estrutura para ampliar os conhecimentos, primeiro dos estudantes do curso de administração de empresa, mas também criando oportunidade para os funcionários das empresas, para as empresas realmente buscarem mais oportunidade de qualificar, de profissionalizar os seus colaboradores. Então, o Floriano está de parabéns, né? As entidades aqui presentes, no caso, o sindicato, o CDL, a Associação Comercial, juntos compramos a ideia, né? E iremos fortalecer essa parceria para que a gente contribua para o desenvolvimento, começando pela educação, pelo conhecimento, não só o conhecimento na prática, mas também na teoria, né? E assim a gente amplia as oportunidades de negócio do comércio de Floriano, né? Porque vai ser também criado nessa parceria a oportunidade para que a loja, cada uma delas, possa aqui treinar os seus colaboradores. Ok, muito obrigado e parabéns aí pela parceria do sindicato com a Universidade do Sr. Canegos. Obrigado, obrigado. Ok, então. Então, eu faço a palavra do Sr. Canegos de Gustavo, se nós estamos aqui encerrando essa matéria, realmente representa um divisor de águas nesse laboratório. Porque, a partir de agora, os profissionais formados em administração de empresas terão como treinar, terão como ver a parte prática e não apenas a parte teórica, como já sendo feito até o presente momento. Portal, um abraço aí para o meu amigo, Estação Dindim, informações em primeira mão, é com ele, é, rapaz, é isso aí. Graças a Deus a gente tem procurado manter vocês bem informados e vocês também mantendo a gente. Manda informação, nosso WhatsApp é 9997-9333. Compartilhe esse vídeo quando ele estiver no YouTube ou até mesmo no próprio Face, para que o número maior de pessoas conheçam o nosso trabalho e colaborem com ele. Portal IJC, 24 horas com você.